Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Siki Anime E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 130 do mangá Nagatoru-san No capítulo passado nós vimos que o Senpai acabou desafiando a Mashida, né? Depois de ela ter colocado uma banca ali, falando que eles deveriam se focar só naquilo que é mais importante Deixar esse negócio de relacionamento de lado, só quer saber de namoro, não sei o que, etc e tal Pra mim isso é papo de quem não tem ninguém, né? A Orihara e a Mashida estão com ciúme do relacionamento do Senpai E o Senpai falou, não quer saber de nada não, amigo Eu não vou deixar uma coisa de lado não Eu vou focar sim no meu relacionamento com o Nagatoru e ainda vou te vencer no próximo simulado O que deixou a Mashida enfurecida, meus amigos? A Mashida ficou puta da vida Caralho, Senpai No começo mandou mal, mas depois, meu amigo, ó, tem café ao de um Senpai, gente, vamos ser sinceros E é isso que nós vamos ver o que vai acontecer, né? Já que é o que parece a Mashida vai voar ali no pescoço do Senpai Mas antes de eu continuar, ó, deixa o like, se inscreve no canal Vocês vão estar ajudando pra caramba, vídeos novos todos os dias Vou estar deixando a descrição do vídeo, se há esse Facebook, Instagram, então me segue lá Já é, então sem mais enrolação, bora pra esse vídeo Senpai! Esse capítulo começa com o Senpai, né, falando pra Mashida que no próximo simulado ele vai vencê-la Nós vemos que a Nagatoru fica bastante surpresa E os dois garotos ali, né, do quarteto mágico ficam sem acreditar, né, que o Senpai desafiou a poderosa Mashida A Mashida pergunta como assim, né, e parte em direção ao Senpai Perguntando o que ele está dizendo, né, como assim A Nagatoru então já se levanta, né, pra poder proteger o Senpai Caso a Mashida pule na garganta dele, né, meu Deus do céu A Nagatoru é o pokémonzinho do Senpai, né O Senpai então acaba se levantando, né, e colocando as mãos na frente do Nagatoru, né Dizendo o seguinte, eu resolvo, pode ficar tranquilo Pode achar que eu resolvo Eles dois ficam se encarando, né, enquanto a Mashida pergunta, né Como assim, o que você acabou de dizer, ô Hashi, hoje O Senpai novamente acaba dizendo, né, que ele pretende vencê-la no próximo simulado Nós vemos que o clima fica bastante tenso, né Enquanto os outros garotos acabam chegando, né, rindo, descontraindo Pra poder tentar, né, acalmar os ânimos Nós vemos que um dos garotos acaba dizendo, né, que o Senpai está bastante agressivo hoje O Senpai acaba dizendo que não, né, que de forma alguma E o outro tenta acalmar a Mashida, né, dizendo que o exame não é a única coisa que importa, né Que não é simplesmente ganhar ou perder, né Que tem outras coisas mais importantes na vida, né E que não precisa só ficar focando nisso, né Tentando ali acalmar a Mashida A Mashida, bastante irritada, acaba dizendo que não, né Que é ganhar ou perder Nós vemos pela cara do Nagatoru que ela está com vontade de voar ali Dá uma sessão de boxe, né, no Mashida Meu Deus do céu, o Nagatoru está se segurando, hein Nesse exato momento os dois professores acabam chegando, né Dizendo que eles têm um problema Eles então acabam perguntando, né, qual o problema que aconteceu E eles dizem, né, que a modelo, né Que iria modelar ali para o exame final Acabou não conseguindo vir, né Ela não vai poder estar no dia E que isso foi de última hora Eles ficam se perguntando, né, o que eles devem fazer Como que eles vão substituí-la Nós vemos que um dos garotos, né, acaba falando que ele tem um amigo, né Que provavelmente vai estar livre Pode acabar perguntando essa menina, né Eles acabam falando que não, né Que não pode ser qualquer uma Tem que ser alguém com um atrativo, né Alguém que possa estimular a classe Nesse exato momento os dois professores acabam percebendo a Nagatoru, né E pulam ali para cima dela E começam a olhar ela de um ângulo Começam a olhar do outro Dizem que ela tem uma postura bastante refinada Que ela tem uma escosta muito forte Que ela tem membros elegantes, né E olha para um lado Pergunta se ela pratica algum tipo de esporte Ou arte marcial A Nagatoru acaba dizendo que pratica judô, né E eles ficam bastante empolgados, né Dizem que isso é uma maravilha E acabam perguntando a Nagatoru, né Se ela se importaria de ser uma modelo de expulso bruto Nós vemos que a Nagatoru fica bastante surpresa E acaba perguntando que dia vai ser E eles acabam falando, né Que vai ser no dia 25 A Nagatoru, então, acaba aceitando, né E diz que já fez algumas modelagens antes, né As modelagens, né A gente sabe que modelagem foi essa, né Piladzinho ali, assim, rapaz Nós vemos que os professores ficam bastante felizes, né Dizendo que é alguém com experiência, entendeu Uma coisa maravilhosa E eles acabam agradecendo a Nagatoru Nós vemos que nesse exato momento Os dois garotos acabam chegando perto do Senpai Perguntando como assim Isso significa que você já desenhou a Nagatoru, né Que a Nagatoru já modelou para você E que eles têm certeza, né Que foi isso que aconteceu Enquanto eles ficam zoando o Senpai Nós vemos que a Machida só fica observando eles Com aquela cara dela de nervosa, de ódio Como se ela não estivesse gostando, né Das coisas que estavam acontecendo Eles, então, acabam perguntando ao Senpai Se a Nagatoru já modelou para ele Como assim os dois não estão saindo Nós vemos que o Senpai fica sem resposta Enquanto a Nagatoru olha para o Senpai Como se ela estivesse perguntando E aí, Senpai Como assim nós não estamos saindo Responde essa parada aí Já que nós saímos várias vezes O Senpai, então, vai em direção à Nagatoru, né Chamando ela Ela pergunta o que foi Ele, então, acaba perguntando Se está tudo bem, né Porque ela modelar, né Que ela tem um jogo dela e tal A Nagatoru acaba falando Que está tudo bem, né Que ela tem um dia 25 de folga E que é melhor ficar ali relaxando Do que ficar confinada dentro de uma casa Antes do jogo Ela, então, acaba colocando um sorrisinho no rosto, né E diz que também quer ver, né O que o Senpai realmente gosta, né E que será uma coisa muito legal, né Como levar o filho na escola, né Meu Deus do céu O Senpai pergunta como assim, né Que a Nagatoru não é a mãe dele O Senpai, então, acaba imaginando, né Que ele desenhou a Nagatoru várias vezes Que ela serviu de modelo pra ele várias vezes, né E que sempre foi só eles dois Só que agora vai ter muita gente Prestando atenção na Nagatoru, né Que vai estar desenhando a minha Nagatoru A Nagatoru do meu Deus do céu E que ela era apenas a modelo dele Mas que agora, né Um monte de outras pessoas olhando, né Pra Nagatoru Só que nesse exato momento Ele acaba lembrando, né Do dia que a Nagatoru Posou piladinha pra ele O que deixa ele bastante nervoso, né Ele chega ali pro Sensei E fala, o Sensei, como assim, né Você não vai obrigar ela a desenhar A ficar piladinha não, hein Pra classe toda ver, né O Belis cai na gargalhada Claro que não, né Que não tem como fazer uma coisa dessa E acaba perguntando Quantos anos a Nagatoru tem A Nagatoru, então, acaba respondendo, né Dizendo que tem 16 Eles acabam falando, né Que seria um crime, né Pedir pra uma menor de idade posar nua O Senpai fica aliviado, né Só que na hora ele acaba lembrando Que a Nagatoru já posou sem nada pra ele E acaba chegando bem pertinho A Nagatoru perguntando, né Se o que eles fizeram naquela vez Foi um crime, né O Nagatoru fala Shhh, fica quieto aí, porra Fica quieto aí, caramba Nesse exato momento Os dois garotos, né Do quarteto ali Que eu sempre esqueço o nome deles Meu Deus do céu Acabam chegando perto do Senpai Perguntando que reação foi essa, né Que reação foi essa que ele teve E pergunta, né Se ele já desenhou a Nagatoru sem nada A Nagatoru e o Senpai Bastante desesperados Eles acabam gritando Claro que não Mentirosos Meu Deus, vão pro inferno, hein Só que nós vemos que eles não acreditam, né E começam a perguntar ao Senpai Isso não faz sentido, hein Senpai Isso tá mentindo, hein Como assim? Como assim? Responde Fala a verdade A gente não acreditou, não, hein O Senpai acaba dizendo Que não aconteceu Enquanto a Nagatoru bastante nervosa, né E toda a corada acaba dizendo Que não aconteceu Que eles nunca fizeram isso Eles continuam chamando o Senpai de devorador, né Que ele é um devorador violento, né Que ele tem uma namorada, né Que deixa ele modelar ela sem nada, né O Senpai continua dizendo que não Que eles não fizeram isso E que ela não é namorada dele Pô, o Senpai fala É minha namorada, desenhei mesmo sem nada Vi tudo e pronto Acabou Enquanto isso nós vemos que a Machida tá enfurecida, né Ela então acaba estourando, né E mandando eles pararem de ser crianças E que eles estão ali pra poder estudar, né A arte e nada mais Nós vemos que a Machida parte pra cima do Senpai, né Dizendo pra eles pararem de brincadeira, né Que acabou a brincadeira E que ela vai rebentar ele Nós vemos que a Nagatoru já se posiciona, né Pra poder enfrentar ali a Machida, viu Meu Deus do céu, tá na cara dela Tá na cara dela Tá na cara dela Nós vemos que os garotos então acabam entrando na frente, né Pedindo pra Machida se acalmar Acalme-se, Machida Acalme-se, acalme Enquanto o Senpai fica observando o pokémonzinho dele ali, né Em modo de ataque Nesse exato momento os professores acabam pedindo pra Machida se acalmar, né Que ela não pode sair atacando assim do nada E que ela acabou surtando, né Do nada A Machida então acaba tentando se acalmar, né E acaba chamando a atenção do Senpai E pergunta, né Se o Senpai tinha falado que iria vencer ela O Senpai acaba falando que sim, né E a Machida então acaba perguntando, né Que tal eles fazerem uma aposta E que se o Senpai ganhar Ela vai posar sem nada para o Senpai Nós vemos que a Nagatora e o Senpai fica Como assim, meu amigo? Meu Deus, que papo é esse, irmão? Como assim? Nós vemos que a Nagatora já fica com vontade Que estava na cara da Machida A Machida então continua dizendo, né Mas se ela ganhar O Senpai é que vai pousar no paraela Nós vemos que o Senpai fica desesperado, né A Nagatora acaba ficando mais desesperada ainda Surtando, perguntando Que porra é essa, Machida? Que história é essa? Que se correr o bicho pega e se ficar o bicho come? Meu Deus do céu E o capítulo termina assim, né Com a Nagatora enfurecida Sem acreditar nas palavras da Machida Como assim um Senpai vai posar piladinho? Caralho Gente, gente Gente, na moral Se o Senpai ganhar a Machida A Machida vai se apaixonar por ele É de certeza Ela já está até pensando em posar sem nada para ele Porque vai ser uma coisa muito grande Para chamar a atenção da Machida e do Senpai A Machida vai ver o Senpai como alguém especial Alguém a qual ela quer estar perto Porque venceu ela Se a Machida Se o Senpai vencer a Machida A Machida vai sim se apaixonar por ele É certeza É certeza Mas isso nós vamos ver nos próximos capítulos Galera, espero muito Se tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreve aí Vocês vão estar ajudando bastante Já é Tamo junto, meus otakus Tios maravilhosos Fui